para finalizar para a galera completar como o Bill falou ali que em um ano ele comprou as fitas dos álbuns, na época a forma de você ter os singles que os Beatles lançavam, eles não tinham por hábito, eles prezavam o dinheiro do fã se eles lançavam um single eles não botavam esse single num álbum eles deixavam para botar outras canções então tem músicas dos Beatles que fizeram sucesso e que foram lançados na época somente em single que se você comprar esses 12 álbuns que a gente passeou aqui no papo você não vai encontrar, vai encontrar no Past Master, que na década de 80 saiu o volume 1, volume 2 um com a capa preta e um com a capa branca a capa preta pega a fase mais inicial ali, tipo Love Me Do From Me To You, She Loves You I Wanna Hold Your Hand tem duas curiosidades que são duas músicas dos Beatles cantando em alemão que é I Wanna Hold Your Hand e She Loves You tem Long Tall Sally que eu amo essa versão prefiro a versão do Paul cantando do que será que é uma blasfêmica? eu vou falar não, não, não prefiro do que com Little Richard I Feel Fine que é a primeira vez que tem cara, eu adoro I Feel Fine como é que conta a história do Efe feedback o feedback, né que depois muito utilizado pelo Jimmy Hendrix mas o primeiro que fez foi Lennon, né foi o John foi o John John Lennon Bad Boy Yes It Is I'm Down ou seja é uma coletânea de sucesso aqui alguma dessas que eu falei você gosta demais? cara, adoro Yes It Is é uma música linda diferente acho I'm Down uma das maiores músicas de rock and roll dos Beatles gosto também I Feel Fine acho sensacional enfim, esses singles eu gosto muito demais e o volume 2 tem Day Tripper We Can Work and Out Paperback Writer Rain Lady Madonna Inner Light Hey Jude Revolution Give Back Don't Let Me Down as duas Give Back Don't Let Me Down com participação do Billy Preston no teclado que foi um achado ali nas gravações foi para melhorar o tema da banda e é um puta músico Balada Maravilhoso Balada John Yoko On Brown Shoe Across the Universe The Universe Let It Be You Know My Name Look Up The Number que eu não ouço eu acho chato eu gosto do começo depois que vira uma zonazinha com aquele saxofone que dizem que é o Brian Jones dizem que é o Brian Jones mas então fechamos fizemos a discografia dos Beatles no canal Pitadas do Sal em breve qualquer dia vocês terão no canal Outra Fidelidade porque eu sou louco para ver também com Luiz interagindo com o Biofar deixa eu só terminar aqui falando aqui falando em religião é pecado amar os Beatles e não ter os discos não entender nada de inglês não saber da história etc ele está perguntando não claro que não é pecado amar os Beatles música é música música é para você ouvir eu ouso dizer que é pecado você não gostar dos Beatles você gostando não importa a forma que você ouça eu acho é claro já é digno não tem esse negócio não cara música é para ser ouvido o resto vem só porque a pessoa acaba que a música passa a não ser mais o bastante você se interessa por outras coisas mas não é pecado de nada o Celso está dizendo aqui vocês dois são lá mais gêmeos muito eu agradeço que bom que vocês gostaram do papo foi muito legal cara adorei nossa para mim foi foi um prazer para mim também conversar com você sobre sobre música principalmente sobre Beatles assim quando você me sugeriu os temas eu falei ah cara vamos falar de Beatles eu acho que vai ser legal cara maravilhoso vamos finalizar assim com umas perguntinhas rapidinha tá só para a gente finalizar aí a gente fecha duas horas duas horas de live eu nem senti passando agora que eu vi um artista subestimado na música Frank Zappa um superestimado Bob Dylan é? me surpresa um cantor Van Morrison uma cantora Carlos Simon tá me surpreendendo um baixista Jack Bruce um baterista Narada Michael Walden não conheço tocou com o Jeff Beck tocou com o Jeff Beck no Wire e depois na Marra Vista no Orquestra um guitarrista bom não vou falar lugar comum Leslie West do Mountain morreu há pouco tempo atrás até conheço a banda não sabia o nome uma banda não vale Beatles Beatles é uma concursa claro Beatles não conta é uma banda Small Faces Small Faces é muito bom quando você falou quando eu falei para você que você me surpreendeu ali na cantora no cantor não que eu não goste dos dois amo os dois claro claro é isso mas eu não esperava a Carla Simon não esperava eu estou buscando não falar coisas que são absolutamente óbvias para quem me conhece coisas que eu também gosto legal três discos que você não deixa de ouvir três nacionais e três internacionais tipo assim você vai ouvir sempre Abbey Road Who's Next The Who Houses of the Holy do Led Ótimo Nacional Pérola Negra Luiz Melodia Qualquer Coisa do Caetano e Robson Jorge Lincoln Olivetti cara tirando do Robson Jorge do Lincoln Olivetti que eu não conheço a fundo assim os dois ali eu vou acabar concordando com o Celso ali que nós somos alma gêmeos eu adoro adoro Luiz que isso adoro Caetano adoro Luiz gosto muito do qualquer coisa do Caetano irmão mais uma vez muitíssimo obrigado pelo teu carinho pela tua atenção tu é um cara muito gente boa eu sempre obrigado cara obrigado a você imagina eu sempre simpatizei ali com o papo de você sou fã do canal e sempre tive vontade de conhecer vocês e você não decepcionou isso é tão bom quando a gente cria uma expectativa às vezes eu fico com certo receio dessa coisa que a internet nos proporciona essa aproximação com os nossos artistas às vezes eu prefiro não me aproximar com medo de me decepcionar que o artista é um ser humano normal como a gente estava falando com os Beatles era e às vezes você acaba vendo um vacilo da pessoa não que vá macular a obra mas você acaba às vezes se desencantando com a pessoa e você me surpreendeu positivamente você é um cara muito bacana muito obrigado cara pelas palavras e assim foi um prazer eu não sabia muito bem como é que ia ser o papo adorei a maneira como ele transcorreu e obrigado obrigado por me chamar obrigado por por dar atenção à minha música também isso tudo me me deixa muito feliz e enfim o chopinho vai rolar a gente bota mais o papo em dia quando der vai rolar obrigado mesmo obrigado de verdade e parabéns pelas pitadas do sal cara pela iniciativa muito legal sal obrigado um abraço até a próxima valeu tchau tchau tchau